O que? O que? O que? Esprega a buceta na minha vara P-p-p-p, você tá tarada Esprega a buceta, buceta, buceta na minha vara Menino, menino, se envolve Esprega a buceta na minha vara P-p-p-p-p-p-p-piranha, liberando a xeraquinha Calma aí novinho, vê se para de gracinha Antes de empurrar o peru, vem chupar a bucetinha Chupa, 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 chupa a bolsitinha pra brincar e entrar do dia Rabinha tá na bolanda sem que você tá tarada Esfrega a buceta, 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 buceta na minha vara Esfrega a buceta na minha vara BK, BK, você tá tarada Esfrega a buceta, buceta, buceta na minha vara Menina se envolve Esfrega a buceta na minha vara BK, 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 a peranha liberando a xeira aqui Calma aí no vinho, vê se para de gracinha antes de empurrar o peru O bicho vem chupar, né, bucetinha? Chupa, 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 chupa a bucetinha pra ficar e entrar tudinho Chupa, 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 chupa a bucetinha pra ficar e entrar tudinho